Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Liega, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank. Exatamente isso, PagBank, Declaração de Imposto de Renda. Você pode receber o seu imposto de renda junto à instituição do PagBank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro, um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira aí, nossa, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né, de janeiro para cá, porque a gente está no começo do ano, né, consegui aqui lá, Tampers, Azul, os melhores Platinum, né, tem o do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né, estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né, porque eu fui liberado com R$100,00 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30.000,00, o Carbon Master K Black. Valeu aí? Siga a estratégia do Homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu. Tchau, galera. Você sabia que você pode declarar o seu imposto de renda, a sua declaração de imposto de renda deste ano e colocar como domicílio para receber o valor da restituição, caso assim você venha a ter, para a conta digital do PagBank? Exatamente isso. O seu dinheiro cai diretamente na conta do PagBank, uma vez informando na declaração o número do banco, a agência e o número da sua conta. Você sabe muito bem que a conta digital do PagBank é uma conta totalmente grátis e você pode ter o cartão de crédito também. Tanto o cartão versão crédito, que você pode parcelar, comprar em sites nacionais, internacionais, alugar um veículo através do limite atrelado ao cartão de crédito, e também o cartão da conta, que é inteiramente grátis, junto ao PagBank. Este é o cartão champanhe da conta, que você usa no seu dia a dia com o saldo da sua conta. E este é o cartão de crédito, o limite liberado para você pela instituição, no caso o PagBank. E o dinheiro parado na conta do PagBank rende muito mais que a poupança, você sabe disso, né? Você pode deixar o dinheiro rendendo atrelado a 100% do CDI, sem fazer nada, o dinheiro parado já está rendendo, ou ainda aplicar nos fundos de investimentos que o PagBank tem na sua conta, e o dinheiro pode render muito mais ainda que o 100% do CDI parado na conta. Você imagina, 200% do CDI com liquidez diária? É, mas aí, caso você invista em 120% do CDI, a partir aí de 120% do CDI, onde aparece símbolo do cartão grátis, você tem inteiramente grátis um cartão de crédito do PagBank à sua disposição, Visa Internacional. Agora vamos entender como que eu faço para poder receber meu imposto de renda junto à conta digital grátis do PagBank. Veja como é simples e fácil, acompanhe comigo na tela do vídeo. Durante o preenchimento da declaração, veja se sua restituição está disponível em opção pela tributação, o quadro fica fixo no final da tela inicial. Antes de realizar o envio, cheque imposto a restituir. Se a restituição estiver disponível, essa opção também fica no final da tela do imposto de renda. Se estiver disponível, escolha a opção de maior valor em deduções legais ou imposto simplificado. Agora você precisa clicar em informações bancárias. Escolha a opção conta de pagamento em tipo de conta. No campo banco, escolha a opção 290 PagSeguro Internet S.A. Em agência, digite o número 1 em conta para crer e informe o número da sua conta do PagBank, sem o dígito, insira o dígito na conta do campo DV. Dígito é aquele último número da sequência da numeração da conta. Exemplo, 02345-0. Esse 0 seria o dígito. Conforme essa tela que eu estou mostrando, vocês estão vendo aí a opção. Está lá, tipo de conta, banco, agência, sem o dígito e a conta para crédito. No final, o DV é o dígito. Pronto, a sua conta do PagBank foi indicada para receber a instituição. Agora é só ficar atento aos lotes de instituição e esperar o dinheiro retornar para você. Mas não se esqueça de um detalhe importante. A conta que receberá a instituição deve ter como titular a mesma pessoa, o mesmo CPF, que está na declaração. Ou seja, se a declaração do imposto de renda é minha, Leandro Vieira, a conta que eu quero receber, a restituição, tem que ser minha, Leandro Vieira. Está certo? Antes de finalizar sua restituição, vai na opção resumo da declaração e em cálculo do imposto. Confirma se você preencheu as informações corretamente, inclusive se realmente indicou a sua conta do PagBank. É simples e rápido, viu? Então vocês vão lá clicar e vai verificar se está tudo certinho para você receber a conta do PagBank, a agência conta e o dígito verificador. E aí você vai clicar OK. Veja os dados da sua conta no ícone destacado abaixo. Então, nessa tela que eu estou mostrando para vocês, você vai ver esse símbolo aí. Está vendo como tem esse sininho aí? Do lado tem esse desenho de uma pessoa, não tem? Você vai clicar nela, vai mostrar para você os dados da sua conta, tá bom? Bom, caindo o dinheiro da receita na sua conta PagBank, você pode usar esse dinheiro para investir e aumentar assim a sua rentabilidade. Ou seja, vamos supor que você receba aí 2 mil, 3 mil reais. Você pode escolher os fundos do PagBank, são vários. Tem até 200% do CDI, onde o dinheiro vai render muito mais que a poupança. Você sabe disso. E aí você terá a opção ainda de ter o cartão de crédito do PagBank, conforme eu já falei, com o símbolo do cartão para receber esse cartão grátis. TED grátis, saque grátis. Você tem um mundo de vantagem na conta digital do PagBank. E se você não tem a conta ainda, eu vou deixar esse link aqui de indicação para você. Você vai abrir a conta e quem sabe ser aprovado no cartão de crédito, como milhares aqui no canal já foram. Então, você tem essa opção aí de levar o dinheiro para a conta do PagBank, totalmente grátis, totalmente digital. E ainda ter o cartão da conta e o cartão de crédito à sua disposição. Levando o salário para lá, também tem benefício. Fazendo investimentos, benefício também. Tá bom? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, sobre Imposto de Renda, PagBank, aqui no nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos para os abraços então. Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno, Amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.